Música Corri até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorando ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos, os poços cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores, abrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro Há flores, por todos os lados, há flores vendo o que eu vejo A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte, a dor vai fechar esse escorte Flores, flores, as flores de plástico não morrem Eu vi até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorando ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos, os poços cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores, abrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro Há flores, por todos os lados, há flores vendo o que eu vejo A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes Flores, flores, as flores de plástico não morrem Flores, flores, as flores de plástico não morrem O que é isso pra cima? 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 Até o próximo domingo Até o próximo domingo O que é isso pra cima? 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 SLEEP DRIVER SLEEP DRIVER SLEEP DRIVER SLEEP DRIVER Quinze minutos de fama Mais um com os comerciais Quinze minutos de fama Depois de estância em paz O gênio da última hora É o idiota do ano seguinte O último novo rico É o mais novo pedinte Quero ouvir! A melhor banda De todos os tempos da última semana O melhor disco Brasileiro de meia e americana O melhor disco Dos últimos anos de sucessos do passado O maior sucesso De todos os tempos Dez maiores fracassos Que falta contradição Que falta televisão Dizem que não há nada Que você não se acostume Cala a boca e aumenta o volume então As músicas mais pedidas As músicas mais pedidas Os discos que vendem mais As novidades antigas Nas páginas dos jornais Um idiota em inglês Se é idiota Se é idiota é bem menos que nós O idiota em inglês É bem melhor do que eu e vocês A melhor banda De todos os tempos da última semana O melhor disco O melhor disco Brasileiro de música americana O melhor disco Dos últimos anos de sucessos do passado O maior sucesso De todos os tempos Entre dez maiores fracassos Que falta contradição Que falta televisão Dizem que não há nada Que você não se acostume Cala a boca e aumenta o volume então Os bons meninos de hoje Eram os rebeldes da outra estação O ilustre desconhecido É o novo ídolo do próximo verão Vocês! A melhor banda De todos os tempos Da última semana O melhor disco Brasileiro de música americana O melhor disco Dos últimos anos de sucessos do passado O maior sucesso De todos os tempos Entre os dez maiores fracassos Obrigado! O melhor disco 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 Podemos viver bem, o que a gente não tem Podemos ficar muito bem Queremos viver bem, e muito mais também Queremos ficar muito bem Não é o mundo ideal, na cabeça de ninguém Sono, sede, fome, frio, agora não dói mais Sono, sede, fome, frio, já ficou pra trás Ei, ei, como são vocês? Nós estamos bem Ei, ei, como são vocês? Ei, ei, nós estamos bem Podemos ficar bem, agora estamos muito bem Nós estamos bem, queremos ficar bem, agora estamos muito bem Não é o mundo ideal, na cabeça de ninguém Ei, ei, como são vocês? Nós estamos bem Eu, 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 eu Você apareceu, viu nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me ouviu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar Quanto é cedo ou tarde demais Adeus, jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais As vezes fico assim, pensando Essa distância é tão ruim Por que você não veio pra mim Eu já vi meu mal Sozinho Eu já tentei, eu quis Chamar Vem, eu tô chamando pra cantar, pra cantar Dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Eu já tentei, eu quis Eu já tentei, eu tô chamando pra cantar É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Eu já tentei, eu já tentei, eu tô chamando É cedo ou tarde demais Eu já tentei, eu já tentei, eu tô chamando Eu já tentei, eu tô chamando Quando não houver mais solução Ainda de haver saída Nenhuma guerra vale uma vida Quando não houver esperança Quando não restar nem ilusão Ainda de haver esperança Em cada um de nós Algo de uma criança Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Enquanto houver caminho Mesmo sem amor Sem direção A sós Ninguém está sozinho É caminhando Que se faz o caminho Quando não houver desejo Quando não restar Nem mesmo dor Ainda de haver desejo Em cada um de nós Mas aonde Deus colocou Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol 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 Isso que acontece com a gente Acontece sempre com qualquer casal Isso ataca de repente Não respeita qualquer classe social Isso, isso Parecia que não ia acontecer com a gente Mas o amor era tão vivo e forte e diferente Não vá dizer que eu não avisei você Para obter Não vá dizer Não vá dizer Que eu não avisei você Para o que vai fazer Não vá dizer Não adianta mesmo reclamar Acreditar que basta apenas se deixar Isso que atrapalha nossos planos Derrubou um muro e invadiu nosso quintal Isso Passa uns e uns anos Sempre foi assim E será sempre igual a Jesus E será sempre igual a Jesus Não vá dizer Que eu não avisei você Para o que vai fazer Não vá dizer Que sim Que sim Que sim Que sim Que sim Que sim Cada buraco que eu entrava, eu cavava e não cabia Toda a porta que eu batia, tava fechada, ninguém abria Cada esquina que eu parava, eu falava, ninguém ouvia Toda a sarjeta que eu caia, eu rolava e não dormia Vou sair, vou sair um momentinho, eu não sou um morar Aqui eu já não fico mais, vou mudar, não vou parar Eu quero mais ficar assim, eu vou conversar por mim Em cada espelho que eu olhava, eu procurava e não me via Toda a gaveta que eu mexia, não tinha nada, tava vazia Toda a rua que eu passava, eu perguntava pra onde eu ia E toda a placa que eu seguia, tava errada e eu me perdia Vou sair, vou sair um momentinho, eu não sou um bom lugar Aqui eu já não fico mais, vou mudar, não vou parar Não quero mais ficar assim, eu vou conversar por mim Vou sair um momentinho, eu não sou um bom lugar Aqui eu já não fico mais, vou mudar, não vou parar Não quero mais ficar assim, eu vou conversar por mim Aqui eu já não fico mais, vou sair um momento A CIDA DE TODOS NÓS Pra vocês cantarem com os Titãs Meu pai não tinha educação Ainda me lembro era um grande coração Ganhava a vida com muito suor Mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Deus quis vê-lo no chão Com as mãos levantadas do céu E porando perdão Chorei meu pai, se boa sorte Com a mão do meu ombro Em seu leito de morte, disse Marvin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer sofrer Três dias depois de morrer Meu pai, eu queria saber Mas não botava nenhum pé na escola Mamãe lembrava de só toda hora Todo dia antes do sol sair Eu trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar pé Eu queria fugir, mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai, eu me lembro Não me deixe esquecer E disse Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor E então um dia uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos treze anos de idade Eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas Eu queria jogar, mas perdi a aposta Trabalhava feito burro nos campos Só via carne se roubasse um frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber, seguia a mesma trilha Toda noite minha mãe orava Deus era em nome da fome que eu roubava Dez anos passaram Desceram meus irmãos E os anjos levaram minha mãe pelas mãos Chorei, meu pai Disse boa sorte com a mão no meu ovo E seu leque de morte Disse Marvin Agora é só você E não vai adiantar Marlin A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor 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 Marvi, agora é só você E não vai adiantar Sou a Marvi, valeu Sou o quê? Marvi, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E sempre sim, eu sei Muito obrigado Mãos pra cima Lá atrás Documento Segura Vai, vai, vai Eu não aguento, eu não aguento Eu não aguento, eu não aguento É de noite, é de dia Mão na cabeça e documento Mas uma vez eu não aguento, eu não aguento Mas outra vez eu não aguento, eu não aguento É de noite, é de dia Mão na cabeça e documento Mão Vai Vai Vai, 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 vai Vamos lá Eu, eu Eu vou embora para a ilha Fazer a cabeça Sobre o sol que irradia Quem manda em ritual É na batida do ré Ficou o cabelo trançado Eu tô eliminado Do que que há de errar Ficou a noite que brilha Do que que há de errar Ficou a noite que brilha X, X Eu vou embora para a ilha Fazer a cabeça Sobre o sol que irradia Quem manda em ritual Na batida do ré Com o cabelo trançado Eu tô desentrada Do que há de errar Com a noite que brilha Do que há de errar Com a noite que brilha O boy, boy Eu não aguento, eu não aguento Eu não aguento, eu não aguento É de noite, é de dia Mão na cabeça e documento Eu não aguento, eu não aguento É de noite, é de dia Mão na cabeça e documento Mão na cabeça e documento Então vamos para a ilha Fazer a cabeça Sobre o sol que irradia Quem manda em ritual É da batida Quem com o cabelo tença Do que que há de errar Ficou a noite que brilha O que que há de errar Ficou a noite que brilha Eu voltei fora para a ilha Você na cabeça Essa pessoa que irradia Que manda em ritual Na batida do reggae Com o cabelo trançado Eu tô livre na vida O que que há de errado? Com a noite que grita O que que há de errado? Com a noite que brilha Vai, vai Eu não aguento, eu não aguento Eu não aguento, eu não aguento É de noite, é de dia Mão na cabeça e documento Vai, vai Eu não aguento, eu não aguento Eu não aguento, eu não aguento É de noite, é de dia Mão na cabeça e documento Eu não aguento, eu não aguento É de noite, é de dia Mão na cabeça e documento Eu não aguento, eu não aguento É de noite, é de dia Mão na cabeça e documento Vou na cabeça e tô com medo Se gostar com humildade é bom lembrar Mano, sabotagem, eu vou seguir sem pilantagem Eu vou honrar, eu vou A vida para mim não reservou mais nada Eu fico esperando ela terminar A arma para mim agora está apontada Se gostar com humildade é bom lembrar Sabotagem, eu vou seguir sem pilantagem Eu vou honrar, eu vou liberado Vai embora, só me dar minha frente Eu só te enquadra, não posso mais viver A vida alegre em mente Em algum lugar, se gostar com humildade é bom lembrar Sabotagem, eu vou seguir sem pilantagem Eu vou honrar, provar Todo mundo pinto o sede e eu também quero pintar Todo mundo pinto o sede e eu também quero pintar Todo mundo pinto o sede e eu também quero pintar Todo mundo pinto o sede e eu também quero pintar Eu também quero pintar Eu também quero pintar Eu também quero pintar Inscreva-se Não sou brasileiro Não sou estrangeiro Não sou brasileiro Não sou estrangeiro Não sou de nenhum lugar Sou de lugar nenhum Sou de lugar nenhum Não sou de São Paulo, não sou japonês Não sou carioca, não sou português Não sou de Brasília, não sou do Brasil Nenhuma pátria me pariu Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Não sou Não sou Não sou Não sou Não sou de nenhum lugar Sou de lugar nenhum Sou de lugar nenhum Não sou de São Paulo, não sou japonês Não sou carioca, não sou português Não sou de Brasília, não sou do Brasil Nenhuma pátria me pariu Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Com licença, libertad, 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 polita Para quem precisa? Para quem precisa? Para quem precisa? Polícia Tem alguém aqui pensando que isso aqui é um concerto ou não? Quero ver tudo na minha cara! Lama! Beijos, puçados, beijos, baratas, beijos, 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 patas, ratos, entre os sapatos, do cidadão civilizado Pugas! 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 Cidadãos, infeliz, anão Pugas Pusir a pintada, oelinho pelo nome Vamos esconder Porque aqui na porta da casa Deste escanto, aqui vai ver Deixos escorpos, saem dos escorpos Deixos escorpos, venham inventar Nossa festa linda Meu jantar, meu nome Pada Pugas No primeiro tempo De volta ao ano de 1984 Você não tinha nascido ainda Você tinha dois anos Vocês não sabem o que é maldade O que é crueldade Vocês vão aprender agora Mas para confundir Cidadãos 2004 No primeiro tempo No primeiro tempo Teatro Patrick Patrick You are my Eu posso mais viver assim, eu sou a vida Como se torna o meu filho e me rende Eu devia te sintonizar Sozinha Numa ilha Sem me ferraria Descansa minhas horas Sossega minha boca Me enche de luz Sonho em ferraria Descansa meus olhos Sossega minha boca Eu posso mais viver assim, eu sou o ladinho Por isso colo meu ladinho Sozinha Numa ilha Sem me ferraria Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Me enche de luz Sonho em ferraria Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonho em ferraria Descansa meus olhos Sossega minha boca Descansa meus olhos Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter riscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração O acaso vai me proteger Enquanto eu tá distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado A vida como ela é A cada um A cada um A cada alegria E a tristeza Que via e sai do chão O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Valeu Muito obrigado Foi um grande prazer